É uma brefista, se você gosta da linha ROG e acompanhou o lançamento da ASUS nesse dia 22 de setembro Viu que a empresa não estava para brincadeira e trouxe os produtos para o Brasil num preço muito competitivo E quando eu falo os produtos é porque além do ROG Phone 5S, ela trouxe também o ROG Phone 5S Pro E ainda uma edição especial do ROG Phone 5 com um preço de deixar todo mundo com o cabelo em pé E a mão coçando para gastar aquelas economias que estavam ali no bolso ou no limite do cartão Então depois da vinheta você confere mais sobre o que rolou no evento E também o preço e especificação dos produtos da nova linha ROG Phone no Brasil Vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda O MobiGrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da MobiGrafia Que é a fotografia com smartphones E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo E também faz reflexões sobre o mundo da fotografia E no caso a linha ROG Phone é uma linha voltada para o público gamer Um mercado que está bastante em ascensão no mundo com cada vez mais pessoas adeptas A gadgets mais tecnológicos que priorizam o desempenho Que dão uma resposta melhor para jogos que inclusive podem ser usados em cenários competitivos E a ASUS é uma das pioneiras nesse ramo e uma das que mais investe nessa categoria de produtos Trazendo principalmente smartphones de alta capacidade, de alto desempenho E nessa linha ROG Phone 5 que também trazem uma experiência de áudio que é uma coisa de outro mundo Esse vídeo não vai ser um vídeo longo até porque não tem um aparelho em mãos aqui Não tem nada o que mostrar que você não vai ver em outros canais com mais detalhes Então eu queria comentar com você os preços desse lançamento Então olha só, trazendo as informações direto da live A ASUS surpreendeu todo mundo quando anunciou que iria trazer o ROG Phone 5S pro pro Brasil Esse é aquele aparelho que é sonho de consumo da galera Ou seja, quem quer extrair o máximo do seu dispositivo Quer ter o melhor que a ASUS tem a oferecer E esse aparelho tem algumas configurações bem interessantes Como você pode ver aqui, Snapdragon 888 Plus 5G 18 GB de RAM O meu PC aqui tem 16 GB, então esse bicho tem mais RAM que o meu PC Tela AMOLED de 6.78 polegadas Carregador de 65 watts 512 GB de armazenamento Ou seja, uma quantidade de armazenamento bem decente Pra você armazenar os seus jogos e não se preocupar Uma tela de 144 Hz de taxa de atualização Ele vem com a questão do ROG Vision Que é essa telinha aqui na parte de trás Que ela é animada Ou seja, você pode determinar algumas animações Pra diferentes ações E ela vai refletir essas ações aqui na tela Ele tem 6.000 mAh de bateria Always One Display com a tela AMOLED E essa versão aqui Ele vem com a Aero Active Cooler 5 Que é aquele cooler proprietário da linha ROG Que ajuda a resfriar e transformar sua jogatina Em algo muito mais tranquilo Porque ele não vai deixar o aparelho super aquecer Então ele tá chegando aqui pra pagar a tela de 13.000 reais Ou 11.699 reais à vista Isso aí é só realmente pra quem curte E pra quem tem bala na agulha Além disso, a Asus trouxe também o ROG Phone 5S Na versão comum Como se fosse algo comum Porque o ROG Phone 5S é um aparelho extraordinário Então nesse caso, as diferenças pra linha Pro É que ele não traz o Aero Active Cooler Certo? Na embalagem Esse também ele não tem o ROG Vision Ele já é um padrão diferente aqui Mas ele é retroiluminado Então acende os LEDs É uma coisa bem legal 888 Plus 8GB de RAM 128GB de armazenamento E nesse caso ele vem com carregador de 30W na caixa O resto é praticamente a mesma coisa Mesmas câmeras, mesmo tudo E ele sai pelo valor de 6.149 reais à vista Ou 6.799 reais parcelado Além disso, temos uma outra versão aqui do ROG Phone 5S Que nesse caso ela tem mais armazenamento É a mesma configuração 888 Plus Carregador de 30W na caixa Só que ele tem 256GB de armazenamento 12GB de RAM E ele vem com o preço de 6.749 reais à vista Então resumindo O preço que esse aqui é parcelado Praticamente, o modelo de 128 Esse aqui é à vista Se você vai pagar parcelado Ele já fica ali na faixa dos seus 7.400 reais Mas o que surpreendeu a galera E o que deixou todo mundo louco Foi que a ASUS preparou um estoque especial Para o Brasil do ROG Phone 5 O modelo normal da linha Que vem com processadores O Snapdragon 888 Não é o 888 Plus Mas que ainda assim é um baita aparelho Então a formatação dele A aparência, a tecnologia que está envolvida ali É a mesma Da linha ROG Phone 5S A mudança principal é realmente a mudança de processador Ele vem com 888 Carregador de 30W na caixa É a versão de 8GB 128 de armazenamento 8GB de RAM E nesse caso Ele veio pelo preço de 5.999 reais à vista Ou 5.399 reais Não, na verdade, desculpem 5.999 a prazo Ou 5.399 a vista Que é praticamente o preço do Zenfone 7 atualmente na loja ASUS E aí o pulo do gato é o seguinte Eu vou te mostrar Até o dia 24 Você tem a oportunidade de usar um cupom de desconto Para comprar esse cara ainda mais barato Então eu vou mostrar aqui para você Eu estou na loja ROG Certo? Então eu vou aqui Smartphones ROG Então eu vou ter aqui, por exemplo Lançamento ROG Phone 5 Está aqui já no site da loja ASUS E você vai ver aqui os aparelhos Então ele está listado aqui Smartphone ASUS ROG Phone 5 128, 8GB Como você está vendo 5.399 Então eu vou colocar aqui o meu CEP Só para ele calcular A questão do frete Então eu vou, por exemplo Colocar para comprar Se eu usar um cupom específico Que foi revelado na live Esse preço Ele cai drasticamente Então aqui Está aqui o carrinho Vou botar para finalizar a compra E olha só Se eu colocar o cupom ROG Phone 1500 E esse cupom só é válido até o dia 24 de setembro Então se você está vendo esse vídeo No dia 22 Assim que saiu No dia 23 Ou no dia 24 E está afim de comprar o ROG Phone 5 Aproveite Porque você vai ter isso aqui Vou até dar um control mais na tela Olha só que legal Se você vai aqui Você tem O aparelho custando 5.999 reais Parcelado Ele vai ter aqui um desconto De 1.949 reais E vai ficar 4.049 reais Se você comprar A vista Ou 12 De 374 E 92 Que vai dar O total parcelado Deixa eu botar aqui Na calculadora 374 E 92 Vezes 12 Vai dar o total parcelado De 4.499 reais Ou seja Você vai ter um belo De um abatimento E vai conseguir Comprar o seu ROG Phone Isso Se esse aparelho Te interessa Com um preço Muito mais interessante Nossa James Você vai comprar o ROG Eu não vou comprar o ROG Por dois motivos O primeiro é óbvio Não tenho nem limite No cartão Para isso Mas mesmo se tivesse Eu poderia considerar Para agirar conteúdo No canal Só que O meu estilo de uso Eu vou até mudar Aqui a tela Para o meu estilo de uso Para o tipo de coisa Que eu faço Para o tipo de satisfação Pessoal Que Digamos Me atende Eu sou mais a linha Zenfone Do que a linha ROG Então se eu ficasse Com o ROG Por exemplo Eu ia ficar Com aquela sensação De ter Uma coisa Muito maior Do que eu posso dar conta Porque eu não sou o gamer Eu não sou o tipo de cara Que gosta de jogar Multiplayer Meu negócio é single player E no smartphone Eu só jogo coisa casual Então para mim Não faz muito sentido Comprar um negócio Tão Animal Como o ROG Na questão visual Com os air triggers E tudo mais E ficar com ele Subutilizado Porque eu não jogo Então para mim Faz muito mais sentido Pegar o Zenfone 8 Pelo visual Pela temática Por como a linha Me atende Porque eu sou usuário Desde o Zenfone 3 E deixar o ROG Para quem gosta de verdade Então se você é um gamer Mais hardcore Prioriza desempenho Acima de tudo Gosta De jogos multiplayer Está ali fazendo stream O tempo todo É conectado Com o mundo Então o ROG Faz sentido para você A câmera do ROG É ruim É a mesma câmera Do Zenfone 8 Então você já tem A ideia daí Ele tem a câmera De 64 megapixels Eu vou até mostrar aqui Aproveitar que a gente Já está No site Deixa eu voltar aqui Vamos voltar Para o ROG Fone 5 E mostrar aqui As especificações Olha só Vamos para a parte Da câmera E sendo que ele tem Um codec da Dirac Então é um negócio assim Para quem gosta de áudio Também Ele é sensacional Bateria de 6.000 mAh Sendo duas baterias De 3.000 mAh E no caso aqui Da câmera Cadê as câmeras Temos Sensor IMX 686 da Sony 64 megapixels De câmera principal Certo Modo vídeo profissional Se eu não me engano Ele tem Uma ultra wide Também De 12 De 12 megapixels E uma macro Então deixa eu ver aqui Na parte das especificações Que ele deve mostrar melhor Cadê as especificações Aqui as especificações técnicas Vamos lá Vamos para a parte Das câmeras 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 Câmera frontal 24 megapixels Aqui ó Câmera principal tripla 64 megapixels Mais uma wide De 13 E uma macro De 5 megapixels Então é uma câmera Que dá para brincar Muito bem Ela vai te atender Sendo que a ASUS Tem essa filosofia De fazer um smartphone gamer Que possa ser usado Por pessoas normais Porém é aquela coisa Se ele faz sentido Para você Se ele faz sentido Para o seu uso Então fica aí Essa dica E você Gostou dos lançamentos Vai querer comprar o produto Tá de olho em qual modelo Tá de olho no 5 No 5S No 5S Pro Deixa aí nos comentários E vamos continuar esse debate Então muito obrigado Pela atenção Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau